Ah, é essa aí então, que é a cebola do burro? Nossa, né irmão? Eu vou experimentar. Como é que é o esquema? Então eu experimento, aí eu falo o que eu acho do sabor. Bonito, hein? Nossa, que daurinha! Mas precisa experimentar mais também, pra saber se fica bom. Tem mais aí? Porque vai ter que experimentar bastante, né? Vou experimentando. Manjo dos paranauê de breja. Doe dedinho, só pra... Põe mais só, completa aqui só. Aí. Vou experimentar mais, gente, só pra dar uma opinião bem sincera. Nossa, armou muito mais aqui. Fica esse fresco assim, ó. Parece que tá entrando um ar condicionado dentro do pulmão da gente. Pega mais uma lá pra mim. Pega duas já. Desperdício aqui? Era pequenininho, morava lá de Paraná. Minha mãe falava, não desperdiça essas coisas no almoço. Tem gente que não tem o que beber. Como é que é? Cevado do bulgo. Arrumou muito, né? Agora tem uma breja, nossa. Ô tio Chico vai desacreditar nessa breja aqui. Deixa mais uma aí, porque vai que ele já tá vindo. Eu nem liguei pra ele, mas vai que ele vem. Uh. Criê, ô. Os caras, tá importado. Boa, viu? Uh. Passou o trem. Você ouviu o trem? Falgozinho aí. Deixa mais uma lá. Cedrinha. Ah, parece que eu tô no Joaquinzão agora. Não tem como lembrar do meu pai. Eu ouvi do Radinha. É cada gole um gol. Aplausos. 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 Obrigado.